Olá pessoal, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Pessoal, nós vamos aqui mostrar para vocês quanto custa fazer um tanque com a capacidade prevista para 3 milhões de litros de água, né? Já tem pessoas perguntando no canal aí quanto que custou este tanque. E esse vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês em detalhes, né? Quanto foi o preço total, né? Do investimento. Pessoal, como vocês viram, né? A gente trabalhando aqui, fazendo, foram 5 lonas. 4 lonas de 10 por 50, que é de 150 micras e é de 50 quilos cada. E uma lona de 12 por 50, de 61 quilos. Também 150 micras. Custo total das lonas, né? Custo final, é 6.929 reais, né? Aí nós tivemos a máquina, né? Ela trabalhou a 300 reais a hora, né? Inclusive, um mês antes, por 250, aí o combustível foi subindo ali toda semana, aí não deu mais para trabalhar com este preço de 250 reais a hora. Então, foi 300 reais a hora. Foram 38 e meia hora, né? 38.5. E ali, de imediato, o Nilson descontou para nós meia hora, né? Então, foram 38 horas vezes 300, que custou 11.400 reais. Aí, com a meia hora que ele descontou, aí seria 11.550 reais, né? Isso foi o custo total do serviço da máquina. A caçamba trabalhou um dia e meio e foram 800 reais, né? Foi muito importante a questão da caçamba para nós. Aí, nós temos serviços manuais, né? E nós tivemos... O compadre de Jair trabalhou quatro diárias e meia, que ainda vai trabalhar mais. Aí, isso não está somado aqui, mas vai precisar de outros serviços. E foram 270 reais. O Genésio trabalhou duas diárias e meia, 150. E eu, cinco diárias. Raimundinha, cinco diárias. Somando, dá 600 reais, né? E eu e Raimundinha. E nós temos um total de 1.020 reais de serviços manuais. Então, o custo total, pessoal, de um tanque desse de 45 metros por 45 metros, uma média de um metro e meio de profundidade, com capacidade para 3 milhões de litros de água, custou 20 mil reais, 20.299 reais. E o próximo vídeo vai ser café com presentes, né? Que é um... Tem dois sentidos, né? Com presentes, que as pessoas que estão presentes e também com alguns presentes que as pessoas nos dão. Então, a gente vai falar para vocês se teve presentes ou não na construção desse tanque. Se teve colaboração de alguém ou não. Se teve... Se o Nilson fez algum desconto na máquina. Se teve algum desconto na compra da lona. Então, a gente vai falar para vocês nesse vídeo, né? Mas, se não... Independente de qualquer desconto ou não, o custo total para fazer esse tanque aqui foi de 20.290 reais. Lembrando que não tem sequer uma pedra nesse local. Isso facilitou muito. Tinha chovido bastante. Uns dias antes. Na realidade, quase dois meses antes vinha chovendo bem. Isso ajudou a terra a ficar mole, macia. Então, a máquina trabalhou com mais facilidade. Então, a caçamba ajudou muito. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que dependendo da realidade sua, né? Da pessoa que quer saber dessas informações. Esse valor pode alterar. For um lugar que tenha pedras. For um lugar que seja barro vermelho. Que ele é mais duro. Se estiver seco, pode pegar mais horas de trator, de máquina. Mas, se for em um lugar arenoso, né? Pia Leão, de uma hora, bem aqui a dois quilômetros. Uma hora que vocês conhecem bastante. A Comadre Maria Horácia, a Cumpadre Zé Horácia, a Luzia Piauí. Se esse tanque fosse cavado lá, não pegaria nem 30 horas. Porque lá é areia pura, né? Lá se cava um buraco até só com a pá. É bem mais macio. Então, certamente, lá não pegaria nem 30 horas para fazer um tanque desse tamanho. Então, isso é muito relativo. Tem lugar que vai gastar mais. Teria lugar que gastaria menos. Mas, aqui, foi este investimento. Mas, Raimundo, por que você não cava um poço? Alguém até me questionou. Por que você disse que é contra poço? Pessoal, aqui na nossa realidade, um poço é muito profundo. O poço da comunidade mesmo, que a prefeitura fez, cavou, faltou um metro para 170 metros. Ele é 169 metros de profundidade. 4 mil litros de vazão e a água ainda é um pouco salobra. Então, o investimento aqui, contou com canação, com bomba, com a parte elétrica, não seria menos de 25 mil reais. E, aí, eu sou contra, porque dentro da agroecologia, cavar um poço seria exploração de recursos e não manejo de recursos. Vejam, todo ano vai chover, eu colho esta água, faço a irrigação, faço a criação de peixes. Lembrando que no poço não tem esse item da produção de peixes. E o custo de energia é muito mais barato, né? E eu cavando o poço, vai ter uma manutenção da parte de bomba e tudo, muito mais caro. A parte de energia é muito mais cara. E eu ainda estaria tirando recursos, água, recursos hídricos lá do subsolo e não devolvendo. Mas, Raimundo, vai chover e vai filtrar. A velocidade com que eu tiro a água do subsolo não é a mesma com que ela desce. Então, isso podemos estar, aos poucos, ou há muito, não sei explicar isso, fazendo um déficit hídrico no subsolo. E ainda a gente não sabe as consequências disso, né? Então, na nossa região chove 1.310 milímetros, né? A média aqui, em nove anos que eu anoto, é chuva. Então, é bastante água, bastante chuva. Então, eu achei melhor optar, escolher, fazer esse tanque, né? Onde eu vou utilizar para a criação de peixe e ainda utilizar esse recurso natural que nós temos aqui. Eu considero em abundância, né? É muita chuva. Já falei para vocês que na nossa propriedade chove em torno de 40 milhões de litros d'água por ano. E eu estou coletando em torno de 8% desta água só, apenas. Então, toda a outra... E esta água, né? Ao eu irrigar, ela vai voltar de novo para a terra, né? Vai evaporar, vai fazer seus processos normalmente, né? Então, é só para esclarecer, né? Estou gastando menos que vou ter a produção de peixe e ainda estou manejando recursos, que no caso aqui é a água da chuva. Espero que esse projeto seja bom, revolucionário e que dependendo da realidade financeira e geográfica por onde esse vídeo passar, de repente pode ajudar alguém, pode inspirar. Porque nem todo mundo tem na sua propriedade segura a água, né? Então, por que esse projeto foi caro? Assim, 20 mil reais é muito dinheiro, né? Porque aqui não segura, tem que gastar com lona, não segura a água, né? E a maneira que foi feita, se não fosse de um jeito que precisasse colocar a lona, gastaria, sei lá, 20 horas, mais ou menos isso. Então, gastaria bem menos. Olha a diferença de 20 horas para 38, né? 100 mil reais. Mais de 5 mil reais de diferença. Então, aqui mesmo, aos arredores da nossa propriedade, da nossa roça, tem lugares que segura a água. Normalmente, se faz um buraco, segura a água. Inverno e verão, todinho. Mas aqui, onde a gente mora, não segura. Então, é assim, a natureza é assim. Nem todo lugar segura a água, por questões mesmo de material, de terra, de solo, né? Às vezes é arenoso, às vezes tem fendas, às vezes tem sumidouros, que a água vai embora, né? A natureza é assim. Então, é isso. Espero estar colaborando. Esperamos que esse projeto dê certo, que a gente tenha cada vez mais dignidade e que contribua cada vez mais com a natureza, preservando, já que a gente maneja recursos, e com a sociedade, produzindo alimento de altíssima qualidade e diversidade e de um preço que cabe no bolso das pessoas, mesmo elas sendo simples, né? Financeiramente falando, simples, né? Então, é isso aí, Medina. É isso aí. Eu, nós, nossa família, está acreditando muito, né? Vocês que estão aí nos assistindo, nós estamos aqui dentro do tanque, né? E estamos acreditando muito que vai dar certo. Todo mundo do canal já disse, deu certo, está dando certo. E a gente só agradece a Deus por essa oportunidade, né? De estar com o tanque, bem dizer, concluído, né? E é só aguardar a chuva para poder encher o tanque e depois produzir, né? Produzir e nadar também, né? Isso, comer peixe. E é isso que a gente acredita, nós estamos acreditando. Eu, quando a gente gravou o primeiro vídeo, só olhando ali o terreno, eu não imaginaria que fosse esse tamanho, né? Eu criei a ideia que ia ser uma pequena barragem, assim, pequenininha. Aí depois, quando eu vi, mas se eu disser para vocês que aqui está lindo, lindo, maravilhoso, eu faço caminhada aqui, andando em cima das paredes do tanque, eu adoro, me sinto muito bem. E é só agradecer a Deus e a vocês aí, os nossos inscritos, que estão chegando, que dão like, que comentam, que incentivam a gente, que dão força. E eu, obrigada mesmo, por tudo. Pois é, a Miriam já está antecipando o agradecimento, a gente agradece também, mas o próximo vídeo, né? Café com Presentes, a gente vai fazer um agradecimento especial, né? A todas as forças, né? Que convergem para que este projeto aconteça. Então, nos aguardem. O próximo vídeo será Café com Presentes e eu espero que todos vocês, homens e mulheres, estejam presentes conosco, né? No café. Verdade. E vocês que estão aí, vamos fortalecer o canal, se inscrevendo, continuar, né? Dando seu like, comentando. Estamos aí. Acreditando muito que tudo vai dar certo e futuramente, a gente possa contribuir, como a Miriam já falou, para a alimentação das pessoas, a nossa e dos outros, né? Exatamente. Então é isso. Tchau, tchau. Fiquem todas com Deus. Muita paz, muita alegria. De modo especial, muita saúde, pessoal. E aí,